A atriz Duda Santos, conhecida por seu talento notável e presença vibrante nas telas, recentemente cativou seus fãs ao compartilhar deslumbrantes fotos de biquíni na praia. Este momento de relaxamento e conexão com a natureza foi generosamente divulgado em suas redes sociais, oferecendo aos admiradores um vislumbre íntimo de sua vida além dos holofotes. Nas fotos, Duda aparece em um cenário de praia deslumbrante, irradiando serenidade e beleza natural. Seu sorriso contagiante e autenticidade genuína destacam não apenas sua beleza física, mas também um charme pé no chão que a torna uma figura tão querida pelo público. Conhecida por suas performances marcantes em diversas produções televisivas e cinematográficas, Duda revela um lado mais relaxado e autêntico. As fotos, tiradas durante este momento de lazer na praia, receberam uma enxurrada de elogios e mensagens carinhosas de seus seguidores. Comentários como Absolutamente Linda, Rainha da Beleza e Inspiração Total inundaram suas redes sociais, demonstrando o quanto Duda é admirada e apreciada por seus fãs. Além de sua brilhante carreira na atuação, Duda Santos usa suas redes sociais como uma plataforma para compartilhar momentos pessoais e construir uma conexão mais próxima com seus fãs. Essa transparência e abertura fortalecem o vínculo especial que ela tem com seus admiradores, tornando-a ainda mais acessível e real. Essas fotos na praia vão além de meros registros visuais, elas representam uma celebração da vida e da liberdade. Duda se torna uma inspiração ao desafiar padrões de beleza e ao incentivar seus seguidores a se sentirem confortáveis e confiantes em sua própria pele. Ela mostra que a verdadeira beleza está na autenticidade e na capacidade de viver a vida com alegria e plenitude. Ao compartilhar esse momento à beira-mar, Duda Santos não apenas convida seus fãs a apreciarem a beleza natural do ambiente, mas também os incentiva a aproveitarem os pequenos prazeres da vida e a se reconectarem com a natureza. Este gesto de proximidade e abertura serve como um lembrete de que, apesar do glamour e do sucesso, a simplicidade e a autenticidade são fundamentais para uma vida feliz e realizada. As reações dos fãs foram imediatas e efusivas. Nos comentários das fotos, muitos destacaram a beleza radiante de Duda e a serenidade que ela transmite. Mensagens como Você está deslumbrante, que inspiração, e encantadora, encheram suas redes sociais, mostrando o impacto positivo que ela tem sobre seus admiradores. Essas imagens de Duda na praia não são apenas uma celebração de sua beleza exterior, interior, mas também uma manifestação de sua beleza interior. Ela demonstra que é possível ser uma estrela enquanto se mantém autêntica e acessível. Suas publicações promovem uma mensagem de amor próprio e bem-estar, encorajando todos a se sentirem bem consigo mesmos e abraçarem a vida com alegria e confiança. Com sua postura inspiradora e carisma inigualável, Duda Santos continua a conquistar o coração de muitos, consolidando sua posição como uma das atrizes mais queridas e influentes do Brasil. Cada foto e mensagem compartilhada por ela é um convite para todos viverem a vida de maneira plena, apreciando cada momento e celebrando a beleza do mundo ao seu redor. Se inscreva-se para acompanhar as melhores notícias dos famosos aqui no nosso canal Notícias para isso.